Olá pessoal, você que tá aí, tá meio ruim de grana, vontade de comer um petisquinho pra acompanhar aí a rodada do Brasileirão, tá meio caído né, vamos fazer um aperitivo aí, vamos fazer um bolinho de arroz, tá, com apenas 5 ingredientes, queijinho ralado ali, fica bom, é econômico e uma coisa que você tem em casa aí, tá bom, vamos lá Oi, foco na ferrideira, vem. Vamos lá né pessoal, receita com tudo que você tem em casa, tá, arroz cozido né, sobra de arroz, queijo parmesão, tá bom, dá uma mexidinha porque a gente vai colocar o ovo pra não empelotar tudo né, cebolinha, corta a cebolinha com a tesoura pessoal, fica bem mais fácil, fica bem mais bonito, tá, não fica cortando na faca não pra não perder tempo, eu vou dar uma boa mexida aqui ó, coloco os ovos e mexe bastante essa massa aqui, tá, eu, eu não vou colocar sal não, o arroz com a sobra de almoço, ele já tem sal e o parmesão também é bem salgado, tá, mas daí vai do seu gosto, quer adicionar mais arroz, quer colocar uma pimentinha aqui, é com você, ó, depois a gente mexeu bem, vamos colocar um pouco de farinha para dar a liga, tá, já está todo misturado mesmo, então a gente põe um pouquinho de farinha até dar a liga aqui, ó, já deu a liga, vamos fritar, vamos fritar no seu bolinho aí, aqui está a mistura e tem as técnicas das duas colheres, né, você pega um tanto, uma colher assim ó, tá, pegou, aí você pega outra colher e faz um bolinho, ó, essa é uma das técnicas, tá, ó, aqui já tem um bolinho pronto, ou se não, o que você faz, você pega e faz bolinho na mão, se, se der o ponto de, de você poder enrolar na mão, mas esse é, é facinho também, ó, ó, vamos só esperar o óleo esquentar e a gente aflita, ó, fica um quenélio, ó, vamos botar o nosso primeiro aqui, esse a gente fez com a colher, tá, vamos fazer um camão agora, você pega, coloca um pouco de óleo na mão, tá, como eu fiz aqui, ó, uma esfregada e sem frescura a gente faz na mão, ó, as bolinhas de jeito que você quer, ó, redondinho, uma bolinha, aí é com você, ó, pronto, sem frescura, mais uma, ó, ó, se quiser colocar mais farinha, para grudar menos, não tem problema, vamos fazer bolinha aqui, viramos o nosso bolinho, né, está douradinho, ó, lá, esse aqui é o quenélio que a gente fez com a colher, né, aí você escolhe, aí você fica mais bonitinho mesmo, e esse é o bolinho que a gente fez com a mão, ó, mais prático, né, mas a escolha é sua, ou se quiser só pegar a colherada e ir jogando sem ficar com uma forma bonita, não tem problema, o legal mesmo é o gosto, pessoal. Olha lá, aqui eu já estou com o quenélio, e já vou mandar para dentro, deixa eu lavar a mão antes, peraí. Muito bom, né, nossos bolinhos já estão prontos, olha que cor bonita de fritura, ó, e esse é o nosso bolinho de arroz faste, ó, é molezinha, né, e barato, tá, é tudo que você tem em casa, é farinha, é arroz, aliás, sobra de arroz, um pacotinho de queijo ralado, ovo e cebolinha, eu nem coloco sal, tá, eu sou hipertenso e nem coloco sal, mas se você quiser colocar um pouquinho, eu não coloco porque o arroz já vai, já é um arroz pronto, ele já tem sal e o parmesão também tem, é um pouquinho salgado, mas vai do gosto, tá bom, beleza, então até a próxima, fui, e não esqueça, hein, dá um like para nós aí, compartilha aí os nossos vídeos aí, para crescer o canal, beleza, fui de novo.